High skills não são habilidades duras. Vamos passar uma tradução literal, por favor. Assim como soft skills não são habilidades moles. Então, high skills está super ligado a habilidades técnicas. Basicamente é o que vocês aprendem na universidade, é basicamente o que vocês vão ter de conhecimento técnico. Eu arrisco a dizer que 90% do que as high skills mais importantes que vocês precisam ter para estar em uma startup. 90% delas vai estar na academia, então aproveitem esse momento. Elas são muito mais ligadas à racionalidade, como você decompõe um problema, como você abstrai um problema. Academia, também seja o primeiro choque que a gente tem quando a gente vai para entrar na academia, na cadeira de fundamento de programação, você tem aquela coisa que abstrai um problema, não é tão simples. Nem todo mundo tem essa habilidade fora da pele, fora da pele. Então, nossa, fica muito difícil. É uma das habilidades que são bem visadas com high skills. E eu relenquei aqui, bem rápido, que high skills basicamente está escrito em algum canto o que você tem que fazer. Eu usei mais slides para soft skills que são de fato onde o mercado hoje está olhando. Mas, enfim, assim, só falando das top 5 high skills hoje, que a gente... E isso aqui é um compilado meu, sim. Eu conheço boas pessoas, pessoas bem mais inteligentes que eu, que concordo com isso aqui, então acho que a gente pode se basear por aqui. Cara, processo seletivo, geralmente eles vão te pedir uma base sólida de algoritmo e estrutura de dados. Tem uma fase do Dykstra que ele fala, tipo assim, cara, não me mostre o seu código, me mostre que estrutura de dados você usou para resolvê-lo. Essa é muito boa. O Dykstra fala isso aí e é basicamente isso, cara. A gente vai olhar muito para a estrutura de dados. Como você resolveu isso? Por que você usou esse outro algoritmo aqui? Faz sentido? Não faz. É engraçado. Até ultimamente eu estava voltando para estudar essas coisas de novo. e eu estava meio que fazendo um curso do MIT sobre estrutura de dados, bem interessante até. Eu posso passar alguns links. Mas algoritmo e estrutura de dados, cara, base, tem que... Cara, essas cinco habilidades aqui são as cinco habilidades que você tem que, tipo, ter, ter sólido e revisitar pelo menos uma vez por ano. Entender um pouco sobre os paradigmas de programação, orientação a objeto e funcional. Cara, hoje você tem vagas aí full funcional, 100% funcional. em, por exemplo, no Nubank hoje. Estava conversando com os meninos lá. Estava até fazendo... Eu até comecei a conversar com eles sobre o processo eletivo e tal. Eles dizem, cara, a gente faz em closure, tem muita coisa em closure, a gente tem umas coisinhas que encontram aqui mais funcional também. Então, tipo assim, cara, o mundo está mais voltado para o funcional, né? Tem todas essas questões aí que o mercado fica mais rápido e aí tem os benefícios do funcional. Teste, você tem que ter uma boa base de teste também. Entender um pouco sobre qualidade de software, entender pelo menos, pelo menos, no mínimo, assim, cara, testes unitários e testes de integração, pelo menos, assim. Não tem como fugir disso. Qualquer processo eletivo, eles vão te pedir isso. Padrão de projeto, esse aqui, eu acho que o Goff, né? O Game of War. Pelo menos, o Goff, assim, tem que estar na cabeça. Alguns são mais visados, como commodity, como cadeia de responsabilidade, singleton e tal. Mas você tem que ter, não é que você vai usar isso aqui no seu dia a dia, sabe? Isso aqui é uma base que você tem que ter de high skills. Porque quando você chegar na discussão, por exemplo, de um design de código, você tem que estar munido para participar da conversa. depuração ou debug, né? Depende de como é que vocês gostam de chamar. Saber depurar um código, fazer o debug daquele código, utilizando ferramentas, não colocando o system out, tipo, assim, para baixo. Os prints da vida, não façam isso, pelo amor de Deus. O tio chora aqui desse lado de cá. Faz isso com o meu coração, não. E eu vou ter aqui, talvez, dar nome às coisas. Cara, esse daqui, talvez, deveria ter uma cadeira. Do lado de mim e João Marcelo que estão assistindo aí, fica a dica, fazer uma cadeira só para dar nome a método, classe, nome de variável. É muito difícil. É muito difícil. Mas é interessante. Então, seguindo. O que é soft skills, né? E aqui, aqui está o bacete da jogada. Só para vocês ficarem mais contextualizados, soft skills são habilidades psicossociais, né? Tanto psicológicas quanto sociais. E como vocês se relacionam com vocês mesmo, isso é muito importante. E como vocês se relacionam com os amiguinhos do lado e como vocês conseguem influenciar esses ciclos. Hoje, no processo seletivo, e isso é muito importante, muito, muito das avaliações levam em consideração. Sei lá, eu acho que, tipo, hoje a balança está muito pesada para soft skills. Porque na hard skills, cara, você consegue ter muita gente que consegue ter discernimento sobre a coisa técnica, mas pouca gente que tem soft skills num nível de maturidade ok, sabe? Tem muita gente que falta cara, se conhecer, sabe? Se conhecer melhor, conhecer como transmitir os seus sentimentos, porque eu acho que não há julgamento nessa hora. Então, tem muito do autoconhecimento nessa hora. É engraçado, porque eu fiz processo seletivo de alguns caras bem brilhantes, eu tive nossa, eu tive a oportunidade de conversar com um maluco que tinha sido, sei lá, o cara era engenheiro espacial do ITA, assim, formado no ITA, mas, cara, não tinha muitas habilidades psicossociais, assim, afloradas, era difícil até conversar com um cara no processo seletivo. E aí você acaba, tipo, dizendo não, sabe? Dói no coração porque você sabe que era o cara que iria destruir tecnicamente, mas a convivência é difícil. Isso aconteceu, tipo, em cenários, né? Também, na própria, nossa, a gente vê muito esse perfil em conversas por aí, a gente percebe que tem muita gente boa tecnicamente e eu participo de muito evento, mas os caras conseguem se comunicar, então, conseguem trabalhar em equipe. Fica difícil trabalhar, você não consegue ir em ainda mais no ambiente de startup onde você tem ali pressão, colaboração, você tem várias outras demandas que são inerentes ao ambiente, as psicossociais, as soft skills são vitais para que você consiga, pelo menos, fazer com que as coisas andem para frente e não fiquem estagnadas em algum canto. Eu elenquei, eu fiz cinco, eu gosto de trabalhar com cinco, vocês percebem, cinco habilidades feitas nas soft skills, nas habilidades que são vitais para quando você vai trabalhar em startup, certo? Comunicação, operação, resiliência, empatia e proatividade. Essas aqui, e, meu amigo, você tem que ter, se você quiser participar de qualquer processo seletivo que envolva startup e ambientes que trabalham com alta criatividade, com caos, com tudo. Tem que ter essas cinco habilidades aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, depois a gente abre para a conversa. E aí